Ora bem, portanto, quero aproveitar este momento para falar de outro moto-vlogger, não é? Que é o Faça Você Mesmo. O Icandela, tipo, também não o sigam, tipo, tá... onde é que ele tá? Aqui? Tá aqui? Ai, não, tá aqui, tá aqui, exato, ok, tá aqui agora, deixa eu estar aqui. Mas pronto, não o sigam, porque é muito fraquinho. E, sinceramente, o meu conselho para ele, primeira dica, de uma pessoa muito experiente, e conhecedora do mundo, em geral, não é? É que desista, pronto, apaga o canal. Era o melhor que ele fazia, apagar o canal, ficava tudo impecável. Porque, sinceramente, Faça Você Mesmo, a ideia principal é uma pessoa que tá a mostrar truques e dicas de mecânica, tutoriais, de como fazer as coisas nas motos, manutenções e isso, para uma pessoa, em casa, poder fazer isso e seguir o que ele faz nos vídeos, não é? E acho mala, acho mala, acho muito mala, não é? Eu não quero fazer eu, não preciso fazer eu, para que é que eu quero fazer, não é? Ele chama, chama-se, Faça Você Mesmo, não é? Se fosse, eu faço por você, aí sim, é útil, quer dizer, olha, 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 eu faço por você, anda cá fazer aqui uma coisa, tem aqui uma moto, ele vinha e fazia. Agora faça você mesmo e é que vou ter um fio cá, vou ter que fazer as coisas. E não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Até porque, sinceramente, dá para ver que ele não percebe nada daquilo. É assim, eu não percebo muito mecânica, mas eu acho que ele deve perceber o mesmo que eu, porque ele é exatamente como eu. Ele pega, imagina, tem um problema na moto, o que que ele faz? Faz como eu, tanto na moto como no carro, é a mesma coisa, funciona tudo igual. Faz aquela coisa de baixo, não é? Passa a armar, que serve na mecânica, não é? E depois o que é que ele faz? Chega lá e começa a mexer nas tampinhas, é aquilo que eu faço. Depois chama-me com outra. Pronto, mexe nas tampinhas ali, tal, um minuto para a mulher ver, para dar aquela coisa, ah, não, não está, ah, isso já não é das minhas mãos, tenho que ir, porque eu não, porque eu não tenho a máquina, não é? Essa é a outra, não é? Porque eu não tenho a máquina, a ferramenta, eu tenho que ser um voto. Mas eu percebo. Ao fim do cabo, só mexer nas tampinhas e mexer num fiozito e tal, e não fez nada. E é isto. E uma pessoa faz um canal, listo, não é? Enfim, acho-se muito mal, sinceramente. E isto, para não falar de uma situação em que ele me enganou, não é? Porque ele é um dos administradores dos N6Xistas, aquele grupo que eu já falei, nem uma rotina para falar, não é? Enfim. E o que é que acontece? Tive o colete. O colete, mal tarde, não é? Sabe eu e tal. O que é que acontece? Não vem com instruções. E ele nem se deu ao trabalho de meter instruções no colete. Porque toda a gente sabe que há alturas especiais, não é? Para usar o colete. Quer dizer, estou a sujeito a andar na rua, não é? Ali com o símbolo de N6Xistas, e passa um homem, não é? De um grupo a sério, de um motoclub a sério, e olha para aquilo e eu estou a sujeito, não é? Porque não estou a seguir as regras, não é? E estou a sujeito a levar, sei lá, um andarilho na rótula, ou com... Não é? Uma chave inglesa, não é? Não sei, não sei. Porque isto há regras, não é? E ele pôs a minha integridade física ali, sujeita a levar ali uns bons tiros, sei lá. Dá um colete, dá instruções, quando é que eu posso usá-lo? Se está legal, não é? Se posso levar na tromba, não é? Porque eu posso estar num bar com o meu colete, e vem um que diz assim, ah, isso não é um colete a sério, não é? Não tens MC, e não sei o quê, não é? Até que ele fez um vídeo a explicar isso. E não fala isso, lá está, porque ele sabe perfeitamente, não é? Aquilo que acontece, e quer, como a pessoa que usa esse colete, leve na tromba, não é? Porque eu estou num bar, e vem um, ah, não sei o quê, como um colega meu, não é? Estava com o colete dos Sons of Wander, e ele, portanto, contente, ele pensava da série, e aparece um daqueles grupos a sério, e ele olha, dá cá o colete, olha, vai já estar para melhor, não é? E foi o que ele fez, a mim fez o mesmo, mas acho muito mal, e faço a você mesmo, o meu conselho é realmente apagares o canal, tu e o caminho, não é? Porque são dois, ambos os dois, que, portanto, não acrescentam nada. E essa de ser muito simpático, também como aluno, não vale a pena. É desligar e está feito, porque ninguém precisa de aprender a mexer em tampinhas, e nas pastilhas, e não sei o quê, não sei, talvez seja fazer um vídeo dele, não é? Ah, mexer no sei o quê, no carro, não sei o que mais. Eu quase terminava a parte do banco da mota no micro-ondas, e, portanto, basta. Ele diz as coisas e não diz, porque não segue toda a letra. Eu segui tudo, e aquilo ia se transformar no micro-ondas, portanto, é o que é. Não é desviar, não. Não sigam o faço a você mesmo, não, porque é péssimo.